aqui de material. Ó, eu tenho esse aqui, que são vários boletins que se escreve, por exemplo, esse aqui. Por que razão conservamos a missa tradicional? Então eu explico todas as razões. Explicação. Não é porque nós negamos a autoridade do Papa, não é que nós questionamos a ortodoxia da missa nova, não é porque nós não aceitamos o Vaticano II, nada disso. E doutor, todas as razões verdadeiras, né, pelo apreço, pela veneração, pela veneração da liturgia, por toda aquela riqueza litúrgica, que é uma expressão também da nossa comunhão com a Igreja. Aqui, por exemplo, eu escrevi, logo da posse do Papa, um catecismo, uma instrução pastoral sobre o Papa e o magistério da Igreja, de acordo com o documento Adituendum Fidem do Papa, mostrando quais são os graus da adesão que o católico precisa ter. Continuando com essa nossa orientação, agora com a nossa orientação pastoral, que explica tudo. E agora eu fiz a carta circular, apresentando ao povo o moto próprio Sumorum Pontificum, onde o Papa libera a liturgia tradicional para toda a Igreja. Então, a gente está sempre acompanhando, explicando aos padres, aos fiéis, aos seminaristas, que não se trata de aprovar muitos abusos que, infelizmente, existem na parte humana da Igreja. Aliás, uma coisa que eu gostaria muito de falar, olhar a Igreja sempre como uma sociedade sobrenatural, é preciso olhar como um olhar de fé. Porque se nós perdermos a fé, se nós olharmos a Igreja apenas como uma coisa humana, aí nós vamos fazer igual Lutero, não vamos ficar escandalizados. Eu digo sempre, a Igreja é divina, apesar de nós. Elitores são completamente Culture. E aí E aí